Eu acho que o tanto que vocês odeiam o sistema, eu odeio também. O trabalho é esse, eu não tenho nada contra tu, não tenho nada contra outras pessoas. Eu só faço meu trabalho. Se é enxugar gelo ou não, eu só continuo sempre fazendo meu trabalho porque alguém tem que fazer. Tem muito jeito. Eu falei com ele, eu tive até que soltar o cara que foi pego contigo. Porque eu não tenho mandado em mãos. Eu só tenho pra ti. Cara, é meio meme também, né? O processo aí já, a prisão preventiva tá decretada e tá em trânsito e julgado. E aí, cara, vai ter que contar com a ajuda de algum parceiro, algum advogado, pra tentar te ajudar e te tirar dessa cana. Mas pra todos os efeitos, irmão, a cana é a perpétua e daqui tu vai responder em regime fechado. Não sou nada. Socorro! Não me pega não, mano! Se ele pega o elevador, o cuzão é... Socorro! Cara, se esse moleque pega o elevador agora, velho, ele ia mitar, ninguém ia pegar ele, velho. Deixa eu ir embora, mano, por favor, deixa eu ir embora! Que isso? Tá na mão, tá na mão, tá na mão. V-5, mano. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Tu não meter a sua... Cara, vai me dar perpétua, porra! O que é que tu fez? 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 Não é que tu fez? O que é que tu fez? Ô, Lohannio, obrigado pelo recebe de seis meses, Mayara! Obrigado, Mayara, seu tempo no recebe um doido. Cara, não tô lembrado de fuzil na irmã, cara? Que porra é essa, mano? Tá aceitando propina a vocês, né? Seus corruptos de merda. Ainda quer me prender ainda? Se eu tivesse uns milhões na conta, né? Vocês queriam, né? O cara difuziu. O cara tava junto comigo, apareceu na reportagem comigo. Passa na minha frente, solto, correndo, que nem uma gazela, gritando que tá solto, pô. E eu tô preso aqui. Porra, né? Aí, derruba o mesmo do governo. Tem que tirar os seus 25 milhões. Como é que tu é um coronel que tem 25 milhões? Tá aceitando propina. Ah, coronel não ganha 25 milhões, não? Tá ganhando mais pro Neymar, você. Tá ganhando mais pro Neymar. Quem é Neymar, pô? Neymar nem deve ter 25 milhões que você tem, pô. Você quer ver de onde? Não, você quer fazer o... Eu sou corrupto do caralho. Caralho! Cara, isso tá óbvio, se tem algum policial honesto nessa porra aqui, que inveja isso aí, ó. Vocês prendem os outros com lockpick, vocês levam pra cadeia. Vocês prendem os outros com um APT. Vocês botam 200, 100 meses. O cara foi pego com um fuzil, porra, e tá sendo liberado na cara de vocês. Cadê a porra do policial honesto aqui que não tem nessa merda aqui que não fala nada? Tá todo mundo quieto, né? Sabe que eu tô certo, pô? No fundo do coração de vocês aí você sabe que o coronel fez merda que não era pra ter liberado o cara. E é isso. Infelizmente. Infelizmente, o quê? Você sabe que eu tô certo, coronel. Você sabe que eu tô certo. Você tá certo, só que é como eu te falei. O mesmo jeito que você tá revoltado não é comigo. Você tá revoltado com o sistema. Mas ele foi prende fragrante com arma, meu irmão. Você não tem lei com fragrante de arma, não? Cleiton, obrigado pelo sangue. Talvez. O cara sai pela delegacia da frente, mano. Delegacia da frente é foda. É que tem duas, né, galera? Tem a da frente e tem... O sistema é só pra quem vocês querem, né? 25 milhões. Pingou um milhãozinho aí. Dois milhãozinhos, né? O cabeça de balão tá revoltado, velho. Como o professor abriu o mundo, velho? Dá uma olhadinha. Vamos ver. Acontece, hein? Ai, na moral, me mata aí, mano. Me mata aí. Me mata aí. Me tira dessa porra, dessa vida de engraçada aí. Me mata. Eu não quero ser preso, não. Por uns merda que nem vocês, não. Calma, hein, Lu. Eu não vou me acalmar, não, parceiro. Isso aqui tá muito errado. Você sabe. Quando pega alguém com uma droguinha, vocês botam preso. O cara foi preso com fuzil. Foda-se o mandato, irmão. Ele foi preso com fuzil. O mínimo, ele vai ter pegado uns meses na cadeia. O cara saiu com a porta da frente, mano. Você tem que tirar pro altar e falar que não tem acordo? Eu tava no barco e não lembro de fuzil, não. Ah, você é um otário. Um pouco a mão. Tá junto nessa porra, nesse banheiro aí. Tá rachando dinheiro junto com o coronel com 25 milhões na conta aí, ó. E você comendo merda com a porra de um brioso. E o seu coronel com 25 milhões ganho mais que nem mais. Caralho. Mano, falhou. Gente, calma, 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 vamos. O Guerra foi lacrado, irmão. Que isso, brother. Que ódio de vocês, mano. Que ódio de vocês, papo reto. Tô morrendo de ódio do meu coração de vocês aqui. Eu nunca achei que eu ia passar por isso na minha vida um dia, mano. Uma corrupção na minha cara. Todo mundo falando, eu nunca vi uma porra dessa aqui. Seus milicianos desgraçados. Ele é o melhor, velho. Por que só que ele é o rapaz ali? Ele é o melhor, velho. Só aguarda, o capitão já tá ali. Não, meu maxilar tá doendo. O Lourinho é o melhor, mano. Porra, engraçado pra porra esse fonegdino. Justiça do caralho. Só funciona pra honra, pá. Aí ele para, ele volta, do nada. Volta sem de ódio, ó. Cadê o mandato? Eu quero ouvir o mandato aí. Você fala tanto de mandato. Cadê a porra do mandato, porra? Infelizmente, não compete a você, velho. Ah, não compete a mim, né? Mas os 25 milhões competem a você, né? Esse é o meu dinheiro da venda da casa. Ah, e como é que você comprou uma casa de 25 milhões? Solta ele aí, por favor. Ele quer ser preso, meu. Não, porra, viu? O senhor não corra. Ele vai ser preso normal mesmo? O senhor, João, obrigado pelo reçambro de quatro meses. O pior de tudo é que ele tá revoltado, porque ele queria que o RC estivesse preso. Não, só não. Cheio de ódio. 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 Cheio de ódio no coração, rapaz. Pô, cês se tornaram policial pra quem, colega? Fala aí, ô Meimei. Tu parece uma policial honesta, cara. Cê não tá deixando nada errado nisso aí, não, mano? Seu Mike... Eu não tô nem falando dos meus erros. Eu assumo meus erros. Mas o cara foi pego de fuzil, cê não tá achando nada errado nisso aí, não? O sistema, ele é muito engraçado. Ah, tudo é sistema, rapaz. Ninguém assume a bronca nessa porra aqui. Tudo é sistema, rapaz. Tudo é tudo que eu posso fazer pra fazer isso, rapaz. Pelo amor de Deus, cê pegou o cara no fragante, rapaz. Tem coisa que simplesmente sai da nossa alçada. Ah, sai da alçada, valeu, menino. Até hoje o nosso braço vai. É óbvio, não. Pingou de cinco milhãozinho na conta do coroa leardão lá. Tá bom. Acabou que deve pegar uns cem mil na tua conta aí. Do nada. Cem mil é troco, né? Tá ganhando três mil por hora? Que isso, velho. Esse moleque é doente, mano. Esse moleque é doente, mano. Eu falo de cês, vocês não acreditam. Que vocês tomem chique no relacionamento de vocês. Que eu desejo que uma casa caia na cabeça de todos vocês. Que, mano, que esproda a porra de uma bazuca na cara de vocês. Que vocês... Você entra numa trocação de tiro e tome tiro pra caralho. Que joga um C4 na cabeça de vocês. Que esproda a porra toda aí. Que, mano, que, sei lá, que você pise num... Foda-se, meu irmão. O bagulho do chifre aí me pegou pesado, hein? Tomara que vocês tomam a chifre aí até o cú fazer bicho. Caralho. Não desejo nem pro senhor. Caralho. E você já desejou a perpétuo pra mim? Que é uma propinha? Não designi, não. Que é uma moratória. Na moral, eu tô gatilhada, eu tô muito triste agora que ele me chama... Fica triste mesmo, você sofra muito com isso que eu falei. Você sofra muito com isso que eu falei, fica triste, eu chifruda. Chifruda, chifruda. Se outra pessoa não te querer... Ô, boizão, tá falando que é o boizão. Me tira dessa merda aqui. O senhor não cutuca o gatilho dos outros desse jeito não, viu? Acho que esse é o adeus, rapaz. Chifruda, chifruda, chifruda. Valeu, chifruda. Vamos terminar a história da merda. Que calma, cara. Olha o que que eu tô falando que eu tenho aqui. Que processo... De verdade, nada contra você. Tem contra sim, irmão. Você liberou o cara. Você sabe que isso tá errado. Tomara que você bota sua cabeça no travesseiro e você... Lembre disso, irmão. O que você tá fazendo? Só cumpro ordens. Só cumpro ordens. É, a ordem mandaram me prender, né? Tá bom. Fala, Nath. Vai, Nath. Vai, Nath. Vai, Nath. Bom. Boa estadia. Não fala comigo, não, seu verme. Chifruda, porra. Quanto tempo ele vai levar? Careca, calma. Não chega nada. Cala a boca. Quanto tempo ele vai levar, mano? Eu não gosto nenhum de vocês, não, mas... Seus merdas. Seus são pior que eu, seus milicianos, desgraçados. Vai pegar essa porra de dinheiro e com uma hora que morra engadigado com uma... Careca. Deixa eu ver o que o Gabi tá fazendo. Meu Deus. Tá todo mundo assistindo o... O... Fala. Alex, você vai. Alex, você vai. Alex, você vai. Se divir pra solitária. Se divir pra solitária. Se divir pra solitária. Deixa eu ver o DRKK. O DRKK é o único que ele tá assistindo, mano. Pelo amor. Mano, eu vou... Desistir aqui, velho. Vai ter como não. E agora? E agora, Giovanni? Vou desistir aqui, galera. Caralho, 500 meses. Não, é 500 meses? Do Gabi. Do... Dos peixes lá. Dos peixes? É do Gabi. Todo mundo usa porra de roupa. Descrito laranja. Não sei que tipo de bandida. Essa desgraça que usa farda. Bandida de farda. Vai tomar no cu, velho. Pode entrar e pegar o Jetta? Que lógica idiota do cacete. Pode entrar. Invade toda essa porra aí. Valeu, coronel. Valeu, coronel. Vai. Mais um mês. Nunca te peito. De novo, coronel? De novo? Foi meu. Foi meu. Daquela coisa lá. Da propina? Ah, tá. Da propina. Obrigado, viu? Foi do Strong. Ai, meu Deus. Meu Deus, velho. Esse cara tá muito bom lá aí, Pedro. Strong Chaves. 25 milhões, velho. Como é que ele tem 25 milhões, velho? Relaxa. Eu já sei o que estão querendo fazer. Estão querendo soltar uma. Eu já sei o que é a fita. Strong Chaves. 4483. Estão querendo falar que é propina nele, né? Eu já sei o que estão querendo fazer. 4483. Boa noite, Gab. Mais um mês. Aceitar a propina, né? Eu já sei o que estão querendo fazer. Meu Deus da mãe, cara. Os caras estão propina pro coronel. 4483. Já sei o que estão querendo fazer. Querem incriminar eu com o RC. 303. 303. 898. 303. 898. Estão querendo me incriminar. O problema é que da malandragem eu vim de lá. 303. 898. Fudeu, velho. Que isso aí, viu? Nossa. Ele vai ligar. Eita essa porra aí, hein? Nem fodendo, mano. E agora, Giovanni? Cara, e agora? Eu tô em choque, mano. Grande abraço. Será que ele vai ser liberado? Será que ele vai... Aí eu printo. Aí eu printo isso aqui. Meu coronel é esperto, hein, rapaziada? Aí eu printo o meu extrato. Ah, é? Eu tô com a câmera na frente. É o meu extrato. Cadê o meu extrato? Cadê o meu extrato?